Tudo começa com o Sr. Pedro fazendo upgrade no golem de madeira, e o resto é só ladeira abaixo. Deu tudo ruim nesse vídeo, graças ao golem de madeira. Ai, gente, na moral, mano, espero que dê bom essa parada aqui, porque tipo, essa tira é meu dragão que dá dano a mais, tá ligado? Então, espero que dê bom, espero que dê bom. A gente tem que pegar esmeralda, e eu tô no modo solo porque no modo solo é muito mais simples a gente pegar esmeralda. E como a gente vai testar essa parada aqui tudo, né, então vamos que vamos, galera. Deixa eu ver aqui aí, Neymar, beleza, mano? Ó, Neymar, sou muito seu fã, cara, sou muito seu fã, mas hoje não vai rolar time, Neymar. Hoje sim, cara, não, não, não vai dar time, cara, não, não vai, não vai dar bom não, cara. Bora lá, galera, vamos lá acabar com o Neymar aqui então, ok, 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 boa, Neymarzinho. É nóis, parceirinho, pera aí, galera, deixa eu vir aqui, ó. Ih, não vai dar pra quebrar não, hein. Deu sim, deu sim, pai. Uou, GG, gás, tá. Beleza, vamos que vamos, Ney. E aí, Ney? Pro íntimo é Ney, né, mano? Pro íntimo é Neymar, bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e boa, caraca, ok. Pelo menos a gente que já matou esse cara aqui, ele não vai ficar atrapalhando a gente pra gente fazer nosso vídeo aqui. Ok, outro paravente comprado, bora rushar, guys. Vamos aqui, vamos rapidão, véi. Mano, na moral, velho, espero que funcione essa parada, o poder já tá ativado ali, ó, aquela parada verde ali, ó. Peguei esmeralda aqui, bora que bora, ó, 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 tá, ele ativou, né? Ele ativou, e o que que veio, será, hein, véi? Hum, não sei, mano, tipo, ó, tá com a paradinha aqui, pai, tudo mais, vamos ver, vamos ver, tá carregando alguma coisa ali. Às vezes pode ser, tipo, que vai me dar o item. Hum, não sei, véi, tô, 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 tô ainda, tô ainda analisando a parada aqui, guys. Então, tipo, né, tô tentando entender como que funciona esse, esse patch ainda, véi. Eu espero, sim, cara, que seja algo bem OP, que eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Aí, uou, peraí, tá? Ah, mano, deixa eu dar uma olhada. Nossa, cara, você não fez isso comigo, véi. Não, 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 você não fez isso comigo, você não fez isso comigo, cara. Não, cara, não, cara, não, cara, hora que eu ia ganhar a parada, véi, hora que eu ia ganhar a parada. Que maluco insuportável! Ah, que bom, a gente nasce com a esmeralda, né? Eu esqueço desse detalhe que o Bloco pegou, agora tem isso aí, cara. Bom, beleza, galera, ó, vamos ver aqui então, tá? Ó, tá carregando a parada aqui, chance de obter o item idêntico a cada 60 segundos, tá? Ah, não aconteceu nada ainda, então. Entendi, cara, eu acho que, sei lá, velho, a gente tem chance mesmo, e é isso aí, cara. Tá, mano, não é possível, eu tenho que entender esse item, cara. Deixa eu pegar mais esmeraldas aqui então, e ver o que que dá pra fazer, ó. Tipo, basicamente, ao pegar esmeralda, a 22% a gente ganha o item idêntico. Tá, mas assim, eu não tô entendendo isso, cara, não tá passando na minha mente essa parada ainda, tá ligado? Pra mim tá meio estranha, mas ok, deixa eu vir aqui e, sei lá, tentar gastar essa minha esmeralda, tipo, dropá-la aqui. Vamos ver, dropei, tá ligado? Boa. E aí, mano, o que que eu vou tentar fazer, guys? Eu vou tentar vir aqui no meio e pegar mais esmeralda, porque às vezes como eu morri, não sei, a cada 60 segundos. Tá, lá, 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 ó, ó, a parada vai, vai, vai resetar. Ah, entendi, mano, é, a porcentagem é muito pouca, né, véi? 20% de chance, tipo, é muito, é, é muito pouca também, querendo ou não, guys. Então, acho que pode ser isso também, cara. Quebraram a minha cama, mano, os caras não têm coração mesmo, né, véi? Não, os caras não, 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 não gostam mesmo de mim, véi. Ô louco, parceirinho. Boa, mano, pode quebrar aí, White, pode quebrar, mas... Ah, não vou deixar, não, também, só de raiva. Só de raiva, também não vou deixar, não. Boa, GG, guys. Tá, ok, ah, mano, eu vou comprar, tipo, aqui, ó, sei lá, ovo de dragão, plataforma de slime, tá ligado? Eu vou, tipo, melhorar também minha armadura comprando isso aqui e vou deixar minha esmeralda ali, ó. Vamos ver, tá, tô com gold, plataforma de slime, ovo de dragão, será que vai dar chance, cara? E, na moral, mano, outra coisa que eu vou comprar aqui também, que eu já tô, assim, um pouco irritado, mano, é que, tipo, o TNT, porque esse maluco vem aqui, eu vou jogar na cara dele. Tá, quase lá, vai carregar a parada aqui, pá, e tal, e, mano, não veio, véi, não veio de novo meu item, cara. Ó, meu Jesus, véi, eu quero muito que isso funcione, véi. Na moral, eu tô muito curioso, mano, é que 20% de chance não é uma coisa muito alta também, né, cara? Então, às vezes, né, tem essa parada aí também, galera. Bom, eu matei o maluco ali também, falou pra ele, tamo junto, cara. Ah, ok, guys, eu preciso comprar bloco, mano. Nú, tô sem bloco na parada, cara. E também, aí, também, o senhor Pedro complica a situação, né, véi? Bom, vamos rushar. Ó, daqui 60 segundos, vai fazer a parada de novo. Sinto que eu ganhei o ovo de dragão, tá? Então, não se assustem, cara. Boa, time pra cá, ok, time aqui em atributos, vamos pôr, tipo, armadura, armadura e, ok, ataque. Boa, galera, velocidade de ataque. Tá, daqui 60 segundos a parada vai apitar de novo, véi. Mano, esse pet é útil, né, tipo, pra quem tem muito de recubre fazer, tipo, basicamente todo o upgrade dele, toda a atualização dele, né? Aí, o bichão fica a ziga do pet do Daniel, seu parceiro. Aí, não tem nem quem, tipo, falar ruim desse pet, né, cara? Então, é basicamente isso, guys. Então, bora que bora, véi. Deixa eu dar uma vazadinha daqui por enquanto, né? E, ó, mano, daqui a pouco, acho que já vai começar a fazer as paradas de novo, mano. Vamos lá, galera. Esse maluco é muito chato, cara. Na moral, velho, esse cara do rosa, vocês suportavam, irmão. Sério, irmão. Sério mesmo. Tomara que o azul esteja a ficar. É, ele não tá a ficar. Eu ia falar que se ele tivesse a ficar, a gente ia testar melhor, né? Tá, beleza, cara. Literalmente, nada pra gente, cara. Nada ainda, né, véi? Tipo, não sei o bagulho. Tá difícil funcionar aqui a parada. Não funcionou e eu nem percebi, né? Comenta aí, galera. Vocês perceberam se funciona alguma coisa, cara? Porque até agora eu não, tipo, prestei atenção, cara. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ó, eu vou fazer uma parada aqui, mano. Quer ver, ó? Eu vou, tipo, pegar esmeralda. Vou pôr, tipo, sei lá. Não, pera. Deixa eu arrumar a musica. Calma. É, tá de boa até agora. Tá, vamos esperar. Tô sem cama. O azul ali também tá sem cama. Eu vou comprar, tipo, TNT. Boa, beleza. Ok. E show de bola. E é isso, cara. Eu posso matar esse cara o momento que eu quiser da minha vida aqui, cara. Vou ficar de olho no meu inventário. Morra, amigão. Boa, GG. Vamos pra outra partida testar. Aí, galera. Ó, vamos que vamos, então, de novo, mano, testar. Pelo que eu vi, essa porcentagem é muito pouca, cara. Muito pouca, tá ligado? Então, isso dá uma complication, tá ligado? Dá uma boa complication. Guys, e aí? Acabei de abóbora. Beleza, velho. Você jura mesmo que você tentou, tipo, ruxar na minha ilha e dane-se tudo, né? Mas beleza, ok, cara. Beleza. Nada contra você. Você é corajoso. Ele foi um guerreiro, cara. Esse cara foi um guerreiro. Porque, assim, né, mano? Eu posso me irritar com ele aqui e matar ele agora. Tipo, ó. Uou. Uou. Pera aí. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Não tava isso, não. Não tava isso, não, parceiro. Não tava isso, não. Boa, beleza. Ok, GG. Boa pra nós, cara. Mano, simplesmente eu vou fazer o seguinte, então, galera. Eu vou tentar pegar a esmeralda de novo pra gente ativar esse poder. Cara, funciona, funciona. Tá ligado? É só que, tipo assim, tem que gastar um pouco de G3 aí pra... Pra habilidade ficar um pouco melhor, né? Obviamente, né, galera? Então, tipo assim, funcionar é uma coisa que a gente sabe que já funciona. Então, tipo, tá aí no jogo. Ó, vem aqui, ó. Peguei uma esmeralda. Boa, GG, galera. Peguei a esmeralda aqui e tudo mais, ó. Tipo, basicamente, daqui a pouco ele já vai começar a contar a parada. 60 segundos e ele começa a correr. Bora, vamos aqui, vamos, mano. Vou simplesmente aqui fazer o seguinte. Eu vou pegar minério na minha ilha e vou ficar esperando a parada aqui dar uma contabilizada. Eu já venho com vocês aqui. Ok, copro isso aqui, copro isso aqui e já volto. Então, galera, vamos esperar o bagulho começar a contar. Cada 60 segundos ele começa a dar giradinha dele, né? Mano, a parada começou a contabilizar aqui, galera. Acho que tem um limite de esmeralda, mano. Puts, Guila, ainda, tipo assim, não é uma esmeralda, não, mano. Deve ter algum limitezinho de esmeralda. E, caramba, tô na ilha de um cara aqui que, tipo... Que, tipo assim, ele tem cama, tá? Beleza, matamos ele aqui, tá sem cama. Perdeu a cama, GGzinho pra nós aqui, ó. Tá girando a parada ali, mano. Tá girando, ó. A gente tá com, tipo assim, uma TNT, um parapente, seis esmeraldas e um pack de gold, tá? É, ok. Vamos ficar bem esperto e ver o que vai acontecer, mano. Tipo, mano, funciona, funciona, né? É questão mesmo da ativação, né, galera? A gente precisa ter ativa as paradas, assim, bem ao pé do pet, né, o poderzinho. Pra quanto mais porcentagem, mais chance da parada acontecer. Isso que eu dei upgrade, hein, velho. Acho que eu dei dois upgradeados na parada ali. Eu três, mano. Nem sei, mas... Deu bom, cara. Né? Tipo, basicamente, gastei grana, velho. Tá. Ok, ó. Tá quase acabando. Uns dois segundinhos aqui. E, basicamente, nada de novo, cara. Ah, cara, bolas, cara. Mas tudo bem, velho. Tudo bem. É, o bagulho é meio complication, galera. É meio 13 o bagulho aqui, mano. Testa e me fala se deu certo pra vocês, tá? Tipo, basicamente isso. Se você tiver esse pet, tiver o docinho lá pra fazer o upgrade nele, faz o teste aí, galera. Eu tô bem curioso, mano. Bem curioso mesmo, cara. Vou ser bem sério com vocês, velho. Eu juro, mano. O cara tá ali, ó, na ilha... Ué. Ah, não. Tá certo. Tá. Eu tô moscando, velho. Tô com três TNT aqui. Eu falei, oxe, que parada é essa? Mas é que eu comprei, né? Eu tinha nove esmeraldas, velho. Tô tentando, tipo, mano, sei lá, entender. E, ó, só com nove ou cem esmeraldas a parada funciona, hein, parceiro? Que doideira, hein? Que doideira. É com bastante esmeralda que o bagulho vai começar a funcionar, cara. Isso é muito louco. O pior, mano, é que o cara ali... Eu acho que ele tá pegando diamante. Tanto se sente, a gente vai ganhar essa partida aqui, mano. Que o cara tá pegando muito diamante. E aí vai complicar um pouco a minha vida, cara. Mas tudo bem. Atributos. Vamos pôr isso aqui. Vamos pôr, tipo, isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Boa. Tá, mano, ó. Basicamente o bagulho tá rolando. Tá rolando, galera. Tá girandinho. Ah, não sei o que. Aí, bati no microfone aqui, ó. Tá girandinho o bagulho, velho. Ok, ok. Vamos ver. Vamos ver qual que vai ser a boa. Vamos ver qual que vai ser a boa. Mano, tomara que venha, velho. Tomara que funcione. Não funcionou, cara. Na moral, cara. Ah, velho. Eu não sei, mano. Como que faz aqui, galera? Oh, mano. Que ódio, cara. Na moral, velho. Funciona. Até comprar uma espada aqui de diamante, velho. Boa, velho. Bora que bora. Espero que tenha funcionado, cara. Mano. Isso aí, lá. Que doideira. Isso aí. Acho que eu tô ficando maluco nesse jogo. Olha lá. Tá contando de novo, mano. Tá contando de novo, cara. Que bagulho de maluco, velho. Tá, peraí, cara. Ok. O cara do branco ali pode aguentar um pouquinho ainda aí. É isso aí, galera. Testando os itens do Block Man Go, né, mano? Bora que bora. Ativem aqui em atributo. Isso aqui. Boa. Tá no máximo armadura e daqui a pouco já vou colocar o sharpness. É o dano da espada ali no máximo também. Ó, mano. Uma atributinha que tá forte, hein, parceiro. Eu queria falar nada não, mano. Bora aí, galera. Vai dar de novo aqui a parada aqui. E... Nada de novo, velho. Nada de novo, mano. Eu peguei a minha avaliação de obter um item idêntico, cara. Tá, mano? Eu não tô ganhando nada idêntico. Dane-se, galera. Eu acho que essa porcentagem aqui é muito, muito pouca, tá ligado? Então... É isso que ferra a parada. Pode ser. Não sei, né? Comenta aí o que vocês acham, mano. Ih, caramba. Caiu no Void. Tis, viu? Tá, ele tá ali, ó. O cara tá invisível, mano. Que parada, hein? Tá, ok. Eu taquei pra ver se ele tá aqui. Aliás, ele tá aqui, ó. Boa. Calma. Tá. Tá ali, ó. 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 Pera. Vem aqui, mano. Ei, bro. Já vazou de mim? Tá lá embaixo. What? Ah, tá aqui. E aí, mano? Beleza? De boa, cara. Ok. Ganhei. Tá. Duas camas, duas kills. Realmente, mano. Se você tiver esses pets de golem, a maioria deles tem esse poder. Testa e vê o que que acontece. Aparentemente não aconteceu nada.